Um dos legados da pandemia foram as inúmeras histórias de superação na busca de encontrar uma forma de reinventar-se e continuar trabalhando. Pensando nisso, iniciamos hoje a série Reinvente-se, contando histórias inspiradoras de pessoas da região que viram na crise uma oportunidade. O Aconceito a Formaturas é um projeto que deu bastante certo e acredito que as pessoas procuram a gente muito ainda pela qualidade, enfim, dos serviços que a gente oferece. E sim, a ideia é continuar, é continuar com as duas empresas. Essa outra empresa, que é a DuDigital, que veio para agregar, digamos assim, sendo um braço da Conceito, ela veio para complementar a renda nesse período ocioso, digamos assim. Então foi uma experiência que a princípio deu certo e com certeza vai continuar. Na verdade, nós tínhamos uma ideia há pelo menos quatro anos que surgiu a ideia de montar uma agência também, uma agência de publicidade e marketing. E foi, a gente conversou sobre isso algumas vezes e não colocamos, não havíamos colocado em prática essa ideia. É uma coisa que, é um projeto que ia usar da mesma estrutura da empresa que nós já tínhamos, que nós temos, que é a Conceito a Formaturas, Conceito a Estúdio. E uma agência ia usar basicamente a mesma estrutura. Então foi nisso que a gente pensou lá há quatro anos atrás, então, para colocar esse projeto discutindo essa ideia e deixamos essa ideia, digamos, morrer. Não levamos para frente porque a gente tinha uma situação muito boa ali com a questão das formaturas, né? Ia ser daqui a pouco um trabalho muito volumoso, duas empresas, né? Mas, então, com toda essa situação da pandemia que impactou não só a Conceito A, não só a nossa empresa, mas como eu acredito que aqui em Federico Esfalo e na região também, muitas outras empresas também sentiram dificuldade. E nós, especialmente na questão dos eventos, né? Onde que tem uma maior aglomeração de pessoas. Então, nesse sentido, ficou realmente comprometido, né? Então, faz sete meses que eventos não acontecem, né? Então, realmente a receita, ela também, ela cai, né? Então, nesse sentido, eu conversei com o meu sócio, o Marcos, Marcos Piaia. E nós decidimos, então, reativar esse projeto, né? Da agência de marketing. Havia uma demanda muito grande, as pessoas procuravam nós para fazer fotos de produtos, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, vinha crescendo gradativamente essa demanda. Então, a gente entendeu que as empresas também estavam fragilizadas. As empresas também precisavam de ajuda e precisam, né? Então, a gente colocou a ideia da agência, que é a DuDigital. Então, fazem três meses indo para o quarto mês de trabalho. E, graças a Deus, é um projeto que está dando muito certo. A gente tem aí colhido os primeiros frutos. Estamos contratando mais uma pessoa para ajudar nós. Hoje, nós fomos em quatro, indo para uma quinta pessoa para ajudar nós em quatro meses de trabalho. No nosso caso, funcionaram duas estratégias, né? Uma delas foi os projetos, que todo mundo tem projetos que estão escondidos lá na gaveta, né? Então, e às vezes não são colocados em prática, né? Ou por medo ou por uma falta de oportunidade. Então, nesse caso, a oportunidade veio com a baixa dos eventos, né? E daqui a pouco veio uma hora que o projeto estava adornecido, um projeto com muito potencial que colocamos em prática. Agora a gente está vendo que realmente tem um mercado muito bom para agências de marketing e soluções digitais, que é o caso que a gente apresenta para os nossos clientes. Então, é muito mais do que marketing, né? E a outra situação que eu coloco é realmente as parcerias, as pessoas, os profissionais que você pode estar agregando junto nesse seu projeto. Então, no nosso caso, eu e o Marcos agregamos mais dois sócios, que é a Bruna e o Adriano. Então, eu sou profissionais excelentes que vieram a somar nessa nova empresa. Então, para nós foi duas situações, né? Projeto adornecido e pessoas competentes que vieram numa área nova, desafiadora para nós. E graças a Deus deu certo. Acredito que todas as empresas têm, sim, um potencial adormecido. Então, nesse sentido, se doando um pouco mais, né? Dando aqueles 10% que daqui a pouco não foi dado em determinadas situações, sim, a empresa acredito que tem, assim, energia para passar e superar essas dificuldades. E também penso que é uma oportunidade para que se diferenciar das demais, né? Então, o mercado, ele vem para te dar um tombo, mas também vem para te dar uma oportunidade. E é o que eu senti, no nosso caso, que a gente ganhou uma oportunidade. Então, os demais colegas, enfim, empreendedores, empresários, né? Que estão passando por essa dificuldade. De repente, uma bela de uma reunião de equipe, né? Despertar como a gente fez aqui dentro, inclusive, né? Todos os nossos colaboradores sugeriram ideias, enfim, que poderiam estar agregando valor à empresa. Então, nesse sentido, foi muito positivo. E as demais empresas, acredito que também possam ir por esse caminho, né? Juntar os colaboradores, ver as possibilidades. Daqui a pouco, são ideias que estão ali dentro, mas não são divulgadas, não são difundidas, né? Então, nesse sentido, acredito que possa ser muito positivo, né? O empresário abrir um pouquinho a cabeça e escutar. O empresário abrir um pouquinho a cabeça e escutar. O empresário abrir um pouquinho a cabeça e escutar. O empresário abrir um pouquinho a cabeça e escutar.